Olhando os verdes campos O cantar de um sabiá No galho da laranjinha O pedreiro da floresta Que trabalha sem cessar O murgidor de uma vaca Seu bezerro a chamar A canção de uma cascata Que cai no ribeirinho O som melodioso Do cantar dos passarinhos Chega o cair da tarde E o sol já vai se pondo Nasce a lua majestosa Toda a terra iluminando O caboclo sertanejo Abraça seu violão E agradece a Deus Pelas belezas O sertão Assim eu levo a vida Cheia de grande nobreza Vivo na simplicidade Maior é minha riqueza Tenho paz em mim e brilho Diante de tanta beleza Pois aqui moramos três Deus, eu e a natureza O Senhor Ou seja aí Ou seja aí O Senhor Seja aí E aí O Senhor E aí E aí Obrigado.